Boa tarde galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos na cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa mano, tô de boa no pique da XJ, o Corolla já era, o XJ prevaleceu, ah moleque doido Vamos começar mais um vídeo de moto aqui galera, lembrando você que ainda é novo e não é inscrito no canal Não esquece, se inscreve, que é muito importante você se inscrever pra acompanhar os próximos vídeos que eu vou estar postando aqui no canal, beleza? Lembrando que acho que esse final de semana eu vou estar viajando, então vai ter vários vídeos pancados aí pra vocês Eu acho que eu vou tentar, eu vou tentar passar um update pra vocês da situação do namorado interesseiro lá Porque deu ruim o negócio, tá ligado? É... Eu ia mandar um dinheiro pra ele, uma foto do dinheiro pelo menos né mano? E a gente gastou dinheiro pro Hoverworld galera O negócio deu ruim mano Ai meu Deus E também tinha muita gente perguntando se os vídeos de moto no canal tinham parado Tinha gente comentando, Mike volta com os motovlogger Eu falei, o que? Como assim? Mas eu nem parei, porque que eu tenho que voltar, tá ligado? É igual me desinteresseiro, eu também não parei galera Só que vocês sabem que o negócio é meio cabreiro A gente não pode fazer tipo assim, três vezes por semana Se não dá ruim mano, fica manjado, tá ligado? Fica muito manjado se vai fazer mais de uma vez por semana Mas relaxa galera, relaxa Que eu não vou abandonar vocês Não vou abandonar vocês nessa mano Pode ficar de boa, de boa, de boa E quanto aos vídeos de moto galera De parar os vídeos de moto Não vai parar Vai ter vídeo de moto Todo dia, todo dia, todo dia Todo dia tá tendo vídeo de moto Se tem um negócio que não é igual Tá de vídeo de moto Nessa câmera aqui né Primeira pessoa né Parece GTA Eita E o troço que berra enfim Se não for pra causar nem sai de casa né XJ Seis Essa passa arrepiando é louco XJ Então é louco da cabeça E eu tenho que trocar a embreagem dela também É Eu pedi a embreagem lá pros caras Na Yamaha Tive que pagar adiantado E mesmo assim demora 10 dias pra chegar 10 dias É 10 10 dias pra chegar Então eu tenho que esperar aí a embreagem chegar O é que a unha do cigarro é gente fina Ainda bem que eu passo ele dá um salve O tiozinho ali no risca-faca ali já fica em choque Tá ligado Esse velho que fica no bingo tá ligado Fofocando Passa XJ berrando Eles fofocam mais ainda Vai esse moleque aí Vai Vai Relaxa tiozinho Ai 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 O motoca tá precisando dar uma esticadinha né motoca Porque tá feio o negócio Fala aí se não tá XJ1 Muito calor em Londrina galera Muito calor mesmo Muito calor demais mano Chega a incomodar tá ligado Tipo assim chega a atrapalhar tudo mano Agora ainda tá mais tranquilo Por causa do horário Mas daqui a pouco mano Já vai estar muito mais quente Muito mais quente mesmo E agora eu tô pensando seriamente Você alugou outro carro pra Pra gravar uns vídeos pra vocês Vocês gostou dos carros galera Vocês tão gostando Comenta aí abaixo Eita porra Ué Não entendi Pode passar A tia ficou olhando pro outro lado E o lado que tá vindo a moto Ela não olha Vai entender Sorte que é BS né tia Manda um salve lá pra Yamaha Yamaha salvou sua vida Tiazinha saiu do nada Não é freou O bagulho já para Por isso que nessas ruas assim Pequenininhas Essas ruas fechadinhas Tem que andar devagar Por isso que eu tava devagar Pô Daí não consegue frear o trem Se não ferrou Se não consegue frear Ferrou Ferrou XJ O XJ tá derrando demais E galera Não tem como parar os vídeos de moto Sério mano Os vídeos de moto É os vídeos que sustentam o canal Praticamente Vocês tá ligado Que Pegadinha É Gostosa da XJ Vocês Interessem Os mendigos Esse negócio aí não é family friendly Esse negócio aí é só pra quem é louco Na cabeça mesmo Pra postar no YouTube Só que é louco na cabeça mesmo Pra postar Que corta tudo Ai 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 Tô causando hein mano Um pouquinho tem que acelerar mesmo né galera Se não fosse pra causar eu nem saia de casa XJ XJ invocado mano Olha a Mercedes ali galera Aquela ali ó É uma 2012 Vai até o 2015 Nesse modelo O que vocês acham desse modelo Esse modelo aí é fera também né Só que aquela aqui na etapa Só que aquela aqui na etapa é muito mais fera Ó Essa aqui ó Tem a frente mais simplesinhas e tal A A Avant Guard É 2017 Aquela que Que eu aluguei pra gravar uns vídeos pra vocês Ela é mais Sei lá Ela tem uns pletinhos de LED no farol Na luz de... Ei Eu acho o negócio bem mais chave Eu acho bem mais chave Bem mais chave mesmo A camerazinha não parou de gravar Um salve câmera Dessa vez você andou mancada Aquele mano ali trampou comigo Em algum lugar da vida Salve Aquele mano ali trampou comigo Em algum lugar Loucura, loucura, loucura E bom né galera Vamos Quebrar aqui A gente vai continuar Amanhã aí Outro vídeo pra vocês Então já fica ligadão aí Todo mundo Fica ligadão Tem muita coisa chegando Tem vídeo de viagem chegando E Agora o negócio já tá acalmando de novo Já posso entrar em ação Tá ligado? E vamos entrar em ação mano Tá dando muito balacobaca Aquele negócio do namorado da interesseira lá mano Sério mesmo Tá cabreiro o negócio mano Por isso a gente acaba ficando mais assim Mais suavinho aqui Porque senão pode dar merda E agora eu não sei nem se eu vou no encontro dele mesmo Vocês sabem galera Que se eu quiser eu nem encontro ele Mas se eu quiser eu encontro Nem vocês acham que eu devo encontrar? Vocês acham que a gente deve fazer alguma coisa Pra nossa segurança? Não sei Vocês só tem que parar de comentar Pra levar a arma galera Não vai lá Esse negócio aí Levar a airsoft Levar a arma Ela tá achando que é o que? É 007 agora Nós Mano Não pode né galera Isso aí é crime mano Vai ameaçar o cara A galera fala assim Mãe que junta mais você e mais 10 amigos seus Vai com a airsoft Chega lá e aponta as airsoft E dá tapa na cara dele Mano Vocês querem que eu vou preso? Eu não posso fazer isso Mas A gente pode tentar fazer De uma forma pacífica Alguma coisa né mano Sem airsoft Sem airsoft Sem airsoft Porque Depara aí né Pensou mano Ai 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 O Mike 021 de airsoft na rua É chave de cadeia Você é louco Mas Mike Se a airsoft tiver com a ponta laranja Não dá nada Não dá nada Duvido que não dá nada Passar uma polícia E você tá lá Tretando com a airsoft De ponta laranja Duvido que não dá nada Duvido Duvido Sério mesmo que eu duvido É louco filho Mas não pode abusar não galera E além de tudo Eu ainda tenho que ficar aqui ó Firme e forte Com vocês Postando vídeo Gravando vídeo Editando vídeo Postando vídeo Gravando vídeo Postando vídeo Não para mano Quem tava com saudade do XJ Você estava? E eu não tava não Porque eu tava andando ele todo dia Eu só tava gravando menos Né XJ Sua linda E bom né galera Vamos encerrar o vídeo por aqui Muito obrigado Todo mundo que tá acompanhando Não esquece de deixar aquele like É um monstro E até a próxima É nóis Valeu Fui Música Música